Tia Andréia, acorda Tia Andréia, hoje é segunda-feira Tia Andréia, segunda-feira, exatamente, dia de alegria, vamos cantar gente, vamos, vamos animar, vamos lá Cantemos felizes a canção do dia, hoje é segunda-feira, dia de alegria, sete dias a semana tem, um acaba logo o outro vem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Sábado e domingo não tem aula, sábado e domingo não tem aula, show preguiça, olha que legal, esta semana nós vamos falar Tia Andréia sobre os seres vivos e os seres que não tem vida Sim, nós temos vida, não é verdade Tia Carla? Vocês também Nós temos aqui atrás um desenho de uma pedra, pedra tem vida? Não, 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 não Isso aí, e por falar em pedra Tia Carla, eu trouxe uma para mostrar aos nossos amiguinhos, ó Ela não tem vida, ela não tem vida, não, 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 ela não nasce, ela não cresce, ela não reproduz, não é? Sim, mas nós temos É verdade Isso aí E também, olha, embaixo desta pedra Temos algo ali Temos O que nós temos embaixo da pedra? Pode falar? Pode Fala Tia Andréia As vogais que nós já conhecemos Isso aí E hoje nós vamos revisar as vogais Nossa, nossa aula será de português Então vamos para a nossa revisão? Vamos lá Nós temos a vogal A A da abelhinha Temos também a vogal E E de escada Agora nós temos a vogal I I de índio Temos também a vogal O O O de ovelha E a vogal U U de uva Então nós temos aqui, ó A E I O U Repetindo aí, ó Em casa Vamos lá? Novamente É muito bom, Tia Carla Começar as nossas aulas Com uma revisão de vogais Isso aí Com uma novidade Não é verdade? Então agora, meus amores Vamos para as nossas atividades Vamos treinar Turminha do Maternal 1 Vamos fazer as nossas atividades Em folhinha Com o auxílio do papai e da mamãe Nós precisaremos de barbante Para fazer esta atividade Ligue cada vogal Até a sua figura Cujo nome se inicie com elas Vamos lá Usando o barbante Nós vamos ligar a vogalzinha A A figura da árvore Após Nós iremos ligar a vogalzinha E A figura da escada Depois Ligaremos a vogalzinha I Até o iuio Depois Nós ligaremos a vogalzinha O Até o óculos E por último A vogalzinha U Até a uva Não esqueçam Precisaremos de barbante Após Iremos para a nossa próxima folhinha Pesquise e cole Figuras cujo nome Se inicie com as vogais abaixo Então nós vamos pesquisar E vamos colar aqui Uma figura Que se inicie com a vogalzinha A Após Após com a vogalzinha E I O E U Vamos pesquisar E colar Vamos caprichar Beijos Inscreva-se Inscreva-se